Eu tive o prazer de assistir o primeiro show da Super Turneia do Jão no Allianz Parque no dia 20 de janeiro lá em São Paulo. E aí eu deixei trazer esse vídeo pra gente poder conversar sobre a minha experiência, o que eu achei da turneia, do show em si, né? E também pra gente discutir alguns detalhes e algumas escolhas que o Jão fez pra esse show, pra essa era da carreira dele. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Aproveita também e me segue nas redes sociais, se você ainda não tiver me seguindo nas redes sociais, porque eu também falo bastante sobre esses mesmos assuntos por lá. É Mari S. Bianchini no Instagram e no TikTok e Mari Bianchini no Twitter. Vamos de fato ao que interessa, vamos falar sobre a Super Turneia. Eu queria começar falando um pouquinho sobre como foi a minha experiência, né? Então eu viajei pra São Paulo, pra esse show especificamente. Eu vim fazendo outras coisas, mas eu fui pra esse show, tinha comprado o ingresso já há muitos meses. E eu fiquei muito impressionada. Eu já sabia que ia ser um grande show, né? O Jão estava prometendo uma grande estrutura, um show diferente do que o Brasil tá acostumado a ver. E ele realmente entregou. Eu acho que pensando na estrutura do show, ele entregou uma estrutura que lembra artistas internacionais. Ele entregou algo que no Brasil a gente nunca tinha visto sendo feito. A estrutura do show dele não ficou atrás de estruturas de shows de Taylor Swift, de The Weeknd, que vieram recentemente pro Brasil. E acho que isso é indiscutível. No Brasil, são poucos os artistas de música pop que já se arriscaram em fazer grandes turnês, né? Eu acho que o único exemplo que eu consigo pensar na minha cabeça agora é Sandy Júnior, que entregou uma turnê perfeita, incrível, em 2019, né? Acho que foi isso. E ainda assim, a turnê de Sandy Júnior, o show em si, tinha uma estrutura um pouco menor, né? Uma estrutura que tinha um palco menor, que tinha um pouco menos de efeitos pirotécnicos. Então, o Júnior realmente se dedicou a criar uma experiência pros seus fãs. E isso não é nem um pouco surpreendente se a gente pensar na trajetória do Júnior enquanto artista, né? Muitas pessoas decidiram que era o momento de questionar o talento, o merecimento do Júnior, quando os shows começaram a acontecer ali em São Paulo no final de semana passado, né? Mas eu acho que é muito claro pra mim por que o Júnior tá conseguindo fazer isso. Primeiro, porque ele se propôs a fazer, né? Tem muito artista pop brasileiro que acha que não precisa, que acha que é impossível, que não vê uma preocupação mesmo em investir em grandes shows. E não é o caso do Júnior. Eu acho que desde que o Júnior começou a carreira, quando ele tinha pouquíssimos fãs, ele já estava determinado a entregar experiências diferentes, a fazer shows especiais pros seus fãs. E isso veio crescendo com o tempo, né? A turnê anterior dele, a Pirata, já tinha uma estrutura bastante significativa. Ele transportou um puta barco pra todas as cidades do Brasil. Ele veio pra onde eu moro, né? Eu sou de Londrina, no Paraná. E aí eu vi ele aqui em Londrina, em Maringá, que é a cidade onde eu fiz isso de faculdade, com a estrutura, com o barco. Inclusive, em Londrina, deu um baioque, quase que não dá certo o show. A descida dele do barco pro palco. Mas enfim, no final aconteceu o show. Mas ele sempre se preocupou em realmente levar essa experiência pros seus fãs. E o Júnior é um artista que os fãs dele são fãs dele exatamente porque sabem o que esperar dele e porque gostam e valorizam essas características em artistas, né? Então o Júnior é um artista de letras, de música, de conexão com os fãs. Nenhum dos fãs do Júnior espera que ele faça uma coreografia e dance no palco, né? Ele aproveita e faz uso do palco dele de outras maneiras. E os fãs gostam disso, valorizam isso. Eu me considero fã do Júnior. Eu acho que hoje ele é o artista pop brasileiro que eu mais admiro. De verdade, assim. Provavelmente de muito longe, inclusive, ele é o artista pop que eu mais admiro no Brasil. Inclusive, eu já vi ele algumas vezes. Esse show em São Paulo foi o meu sexto show do Júnior. Isso nos últimos anos, porque ele começou a carreira em 2018. Acho que foi isso, né? E eu só comecei a ouvir ali no final de 2019. Eu ouvi muito, né? Eu já escutava algumas músicas, mas de realmente parar e ouvir foi 2019, 2020. E aí veio o Pirata e agora o Super. Então eu acho que eu acompanho a carreira dele um pouco antes do lançamento do Pirata. Mas aí eu assisti shows do Júnior no Lollapalooza, em 2022. Assisti show dele no Rock in Rio, em 2022. Londrina e Maringá. Os shows da turnê pirata, porque antes ele já tinha vindo com outras turnês, fazendo shows menores, mas eu acabei não indo, porque eu não acompanhava tanto. E aí eu assisti o show dele no The Town, esse ano passado, 2023, né? E agora o show dele no Allianz. E todos os shows foram muito especiais, porque ele sempre se preocupa com contar histórias através dos shows dele, com os detalhes, com os cenários, né? Mas dessa vez foi ainda mais especial. A gente tinha um palco surreal, muito grande, muito, muito grande, com telões absurdos. O telão principal era uma estrutura gigantesca, de mais de 30 metros no meio do palco. E o Jão meio que voou nesse show. Então foi uma coisa surreal mesmo. Eu saí muito impactada do show. Eu tenho algumas opiniões em relação a algumas coisas desse show. Já vou jogar aqui pra vocês. Primeiro, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas pra shows com esse tamanho de estrutura. E eu não falo só sobre o show do Jão, porque eu senti a mesma coisa na The Era's Tour, da Taylor Swift. Eu não fui na turnê do The Weekend, mas eu ouvi relatos de pessoas que sentiram a mesma coisa. A experiência na pista premium pra esses shows com palcos muito gigantescos não é tão interessante quanto é pra ser quando a gente pensa em pista premium. Eu acho que talvez uma cadeira te permite olhar pro show, assistir o show de uma forma mais completa. Então eu acho que a gente tem que repensar algumas coisas. Porque como a pista premium é muito grande, tem muita gente na pista premium. E você acaba tendo uma experiência mais de pista do que de pista premium. A menos que você realmente, sei lá, chegue muito cedo pra pegar uma grade e tudo mais, né? Como esse era o primeiro show da turnê, inclusive, né? Era o primeiro show da super turnê do Jão. Foi muito difícil pra mim, estando na pista premium, saber exatamente pra onde olhar. Porque a gente não tinha nenhuma informação do show ainda, né? E aí, a gente não sabia observar pra onde ele ia em cada momento. Então, eu passei muito tempo do show procurando o Jão. Tentando ver onde ele tava e olhando pra um lado e olhando pro outro. Pra até achá-lo no palco do que eu gostaria de ter feito, né? Fora que, pela pista premium ser muito grande, eu não sei uma pessoa muito alta. Eu tive sim dificuldade de enxergar em alguns momentos. Então eu sinto que pra esse show especificamente, talvez a visão da cadeira inferior, por exemplo, tenha sido muito incrível. Até um pouco mais do que a pista premium. Mas eu acho que existem fatores e fatores, né? Porque na pista premium você sente um pouco mais energia do show. É como eu lido com shows, né? Se você tiver uma opinião diferente também da minha nesse sentido, não tem problema. Mas enfim, temos uma puta estrutura. Uma questão... Duas questões pra gente discutir sobre a estrutura do show do Jão. São, um, a gente tem um dragão nesse palco que fica ali, né? No fundo do telão. E que eu achei que fosse fazer alguma coisa. Eu achei que ele fosse girar, que ele fosse soltar um fogo. Mas não, ele só fica ali meio camuflado no fundo do palco. Então eu acho que ele poderia ter tido uma... Um destaque um pouco maior durante o show mesmo. E o meu segundo comentário é que no Allianz tínhamos uma estrutura numa espécie de palco B no final da pista comum. E aí tínhamos também alguns cabos que ligavam o começo da pista premium do lado direito até esse palco B do lado esquerdo no final da pista, né? E aí eu acho, acho que é um consenso meio geral, né? Que provavelmente o Jão ia fazer essa transição, talvez voando de alguma maneira, do início ali da pista premium até o final da pista normal. Mas por algum motivo isso acabou ficando de lado e não acontecendo. Talvez por uma questão de segurança ou uma mudança mesmo na questão da estrutura. Acabou que isso não aconteceu, né? Esse uso dessa estrutura em triângulo que tava mesmo no final da pista normal. E que com certeza tava ali por algum motivo, mas que não foi usada durante o show. Vamos conversar agora sobre a setlist, sobre a divisão de blocos do show. O Jão começa o show com uma leva de quatro músicas que formam uma introdução mesmo. E aí são elas, Escorpião, A Rua, Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor e Doce. Ele canta essas quatro músicas antes de entrar pros blocos. Porque ele divide o show em quatro blocos. E aí cada um desses blocos representa um elemento, né? Um dos quatro elementos que representam também cada um dos álbuns dele. Só que não necessariamente ele divide o show como a The Arrow's Tour da Taylor Swift divide, né? Por blocos de álbuns. Então o bloco Terra, que representa o álbum Lobos, também tem algumas músicas do Super. E aí, enfim, isso vale para todos os blocos, né? A gente tem o bloco Terra, o bloco Ar, o bloco Água e o bloco Fogo. Vamos passar por esses blocos individualmente. Então o bloco Terra começa com Imaturo, que é um grande hit do início da carreira do Jão, né? E aí ele canta Game Boy, Rádio. Ele canta Monstros, e aí eu preciso fazer um parênteses na nossa conversa sobre a setlist para enaltecer essa música, que é capaz de até dar uma churadinha. Eu amo essa música, Monstros, é a minha música favorita do Jão. Porque é uma música com a qual eu me identifico muito, 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 muito. Esse era o meu sexto show do Jão. E ele nunca tinha cantado nos outros shows, né? Ele não cantou em nenhum dos outros shows que eu tinha ido, Monstros. E aí eu estava pré-show falando pros meus amigos, ai, porque eu queria muito que ele cantasse Monstros. Mas as chances são muito pequenas de isso acontecer, né? E aí, antes de começar essa música, ele virou e falou assim, ah, agora eu vou cantar uma música que eu não canto há seis anos. E é uma música que eu prometi que eu só ia cantar no dia que isso aqui acontecesse, que eu estivesse lotando um estádio. E aí eu virei pro Lucas, meu amigo, que estava comigo e falei, meu, se ele cantar Monstros, eu vou ter um colapso. E aí ele começou essa música. E, nossa, top momentos do show pra mim. Eu fiquei muito feliz de escutar essa ao vivo. Eu não conseguia parar de surtar, porque eu não acreditava que ele estava cantando essa música. É uma música muito especial pra mim. E eu acho que fala muito da minha conexão com a carreira do Jão e com o Jão enquanto artista, né? Porque eu acho que ele vem de um lugar que é o mesmo lugar de onde eu venho, de uma cidade pequena, em que as pessoas não acreditavam que ele podia chegar tão longe. Isso sempre foi uma coisa que me pegou. Então sempre foi um elemento de conexão que eu tive com ele, enquanto pessoa e artista. Então foi muito legal escutar essa música ao vivo. E aí ele tenta um pedaço de Vamos Morrer Sozinho e de Sinais, que é do Super, né? Então vejam bem, tem algumas músicas do Lobos, mas tem algumas músicas do Super também. Eu senti muita falta de Me Beijer com Raiva nesse bloco, tá? Muita falta mesmo. Mas vamos falar agora sobre um bloco que... Nossa! Não é nem um bloco, é o momento do show que é o maioral. Então o Jão termina o primeiro bloco com Sinais, que é uma música que acaba com ele dizendo Me leva, me leva, somos todos iguais, me leva, eu sinto os teus sinais. E ele acaba essa música sendo arrebatado, né? Porque ele é preso ali numa estrutura, numa corda. E ele é literalmente puxado até o topo do telão, que tem mais de 30 metros. E aí ele sobe com essa ideia de Me Leva, né? Então ele tá sendo realmente levado pra esse topo dessa estrutura. E aí ele se senta nessa estrutura lá em cima pra cantar a próxima música. Só que o telão, que é um telão gigantesco mesmo, se transforma num prédio. E aí ele canta de cima desse prédio a música Última Noite, que tem o verso Uma noite no alto de um prédio, vendo a cidade por cima. Então é uma espécie também de homenagem à cidade de São Paulo, porque tem ali uma vista... É como se eu estivesse no alto de um prédio na cidade de São Paulo, cantando essa música pra cidade de São Paulo, né? É uma loucura. Esse momento do show é de arrepiar. Eu olhava pra ele e falava Meu Deus do céu, sabe? Meu Deus do céu. Nível de artista internacional em termos de estrutura, sem dúvidas. E aí ele canta então Última Noite e ele desce de... E aí antes de eu falar o que eu ia dizer. E aí, quando ele tá lá em cima, o sétimo andar do prédio fica vermelho, que é uma referência ao Tel São Diego. Então sete bocas com sete segredos no quarto sete do Tel São Diego. E aí o João, ele volta pro chão, né? Ao som de nota de voz oito. Então ele não canta essa música de fato, mas essa música toca de fundo enquanto ele vai descendo pro chão. O bloco R ainda é formado pelas faixas Acontece do Pirata e Julho do Super. Mas eu entendo que esse bloco é uma homenagem ao anti-herói. Eu só acho que esse álbum deveria ter sido mais enaltecido no show, porque é um dos meus favoritos. E eu achei que tem muito pouco dele, né? Então pensando no anti-herói, acho que a gente sentiu falta, eu senti falta pelo menos, de... Vai se fuder. E eu gosto muito de Enquanto Me Beija, mas eu entendo porque não tá ali. Vamos agora falar sobre o bloco Água, que é o bloco do Pirata, né? Então a gente tem as músicas Santo e Idiota, que são do Pirata. E aí o João canta Lábia e Locadora, que são do Super. E a gente tem o momento da Surprise Song. Vamos falar sobre a Surprise Song do João. Por que eu tô chamando de Surprise Song? Porque eu acho que tem momentos desse show que o João se inspira muito na Taylor Swift. E eu quero que vocês entendam com carinho o que eu tô dizendo, tá? Não tô dizendo que ele copia, não tô dizendo que nenhum outro artista no mundo já fez coisas assim. Mas eu sei, por um fato, que o João é muito fã da Taylor. Ele foi na The Ares Tour aqui no Brasil. E que ele já deu várias declarações dizendo que ela é uma inspiração pra ele mesmo. E eu acho que esse conceito da Surprise Songs vem muito da Taylor, mas também tem outros artistas que fazem. E agora o João é um deles. O que acontece? Antes do show começar, aparece um vídeo no telão da Francine, que é uma das backing vocals do João. E ela conversa com o público. Ela fala assim, olha, vocês vão ter que escolher uma música que não tá na setlist. Vou dar duas opções e vocês vão escolher uma música pra gente cantar aqui hoje. E aí ela dá duas opções. Ela abre um envelope e tem ali duas opções de música. Isso vai acontecer em todos os shows. E aí em todos os shows as duas opções vão ser diferentes. No primeiro show, que foi o show que eu fui, as opções eram Triste Pra Sempre e Aqui. Se eu não tô enganada. E aí, obviamente, o público escolheu Triste Pra Sempre. No segundo dia, eu não tava no segundo dia no Allianz, mas as opções foram Barcelona e Clarão. E o público escolheu Barcelona, o que me surpreendeu, porque eu prefiro Clarão e eu achei que fosse uma preferência geral. Então eu fiquei muito surpresa quando as pessoas escolheram Barcelona. Mas é um momento muito legal, um detalhe muito legal do show, que eu gosto muito. Eu sempre gostei da Taylor Swift fazendo isso. Ela faz isso desde, sei lá, a sua segunda turnê. E aí agora o João tá fazendo isso também, que é, ele vai acabar aprontando todas as notas da sua carreira, dependendo aí do percurso das coisas. Porque assim, todo show ele vai trazer duas opções e ele também não tem tantas músicas assim, né? São só quatro álbuns, são quatro álbuns curtos. O show, a setlist normal, já é muito grande, então sobraram algumas músicas pra ele cantar. E aí ele vai ficar trazendo essas músicas de vez em quando, ele vai cantar uma música diferente, o que faz com que o show tenha um momento único pra cada público, né? Então ainda que o show fosse o mesmo todas as noites, sempre tem um momento que é especial. E aí aproveitando que eu falei disso, eu quero falar, antes de voltar a falar da setlist, de uma outra coisa especial que o Jean também faz no chão, no show, no show, e que eu acho que ele também bebe um pouco da fonte da Taylor Swift, tá? Ele faz o chapéu de Tony Tio dele. Tem um momento do show em que ele entrega uma carta pra um fã. Ele disse no primeiro show que ele tá escrevendo várias cartas pra entregar pros fãs. Em todo show ele vai escolher um fã ali da grade, do início do público, né? Pra entregar essa carta. E que ele espera que o fã consiga se conectar com essa carta, com as mensagens que ele tiver pra passar, com as palavras que ele disse de colocar naquele papel, né? E eu gostei muito disso. Eu vi ele entregando, óbvio, pra uma fã que tava ali na frente. E eu acho que é, de novo, sobre estabelecer conexões com o seu público. A Taylor sempre fez isso muito bem. Ela tá fazendo na The Restore isso do chapéu, né? Ela escolhe em todos os shows uma pessoa pra receber o chapéu de Tony Tio, que é o chapéu que ela usa no figurino ali no palco. E ela abraça o fã, conversa rapidinho com o fã. E eu acho que o João tá fazendo uma versão dele dessas coisas. E isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. São, de novo, detalhes que ele coloca ali que fazem com que o público dele se aproxime cada vez mais dele. É por isso que o público do João é hoje o público mais fiel, eu acho, do universo pop no Brasil. Porque ele tem uma relação muito específica e muito diferente com esses fãs. Ele realmente tem essa relação de proximidade e isso faz toda a diferença. agora voltando a falar sobre a setlist. Ele tocou, então, Triste Pra Sempre no bloco água, né? E aí veio Meninos e Meninas, que é um grande momento do show, e Olhos Vermelhos, que também é do álbum Pirata, né? Essas duas músicas são do álbum Pirata. E aí, a gente tem uma transição pro último bloco do show, que é o bloco fogo, que é um bloco majoritariamente vermelho, né? E aí ele canta Olhos Vermelhos e o palco vai se transformando. E a gente tem pirotecnias de fogo no palco, sabe? E ele canta Eu Posso Ser Como Você, Se O Problema Era Você, Porque Do Eu Em Mim, Maria, São Paulo 2015, numa versão mais curtinha, Pilantra, Milambi, Super, e a última música do show é Alinhamento Milenar. Coisas para comentar sobre esse bloco em específico. Muita gente não gostou que ele cortou São Paulo 2015, mas eu achei que coube bem do jeito que apareceu ali. Eu não achei que ele fosse cantar Pilantra, e eu acho que poderia ter ficado de fora, ou poderia ter aparecido essa música numa versão mais curta, porque ele canta a música toda, né? Ele não precisava ter cantado a parte da Anitta, porque as backing vocals que fazem, inclusive, eu acho que ele poderia ter cantado só a parte dele e já estaria bom, porque ainda que seja uma música muito, que eu adoro, eu adoro escutar, é muito divertida, eu acho que o público dele de forma geral preferiria ter ouvido uma outra música, ou até São Paulo 2015 inteira, e Pilantra cortada, e faria mais sentido. Mas enfim, e a gente tem essa sequência final do show que é impecável, né? Ele faz Milambi, que é o maior hit do Super, ele faz Super, que é uma música muito emocionante, e que representa muito da carreira dele, né? Ao longo de todos esses anos, e ele finaliza o show com o Alinhamento Milenar. Quando ele tava cantando Milambi Super, eu falei, meu Deus, ele não cantou Alinhamento Milenar. Eu deixo essa música de fora, ele termina o show com essa música, que é incrível, que acabou de ganhar um clipe, se a gente não tivesse uma semana tão corrida, onde já tivesse um milhão de coisas pra postar, eu teria feito o react, mas não deu, mas eu amei o clipe, achei a coisa mais linda do mundo, é um curta-metragem, né? Chorei, foi horroroso, mas eu achei lindo, lindo, lindo. E eu não poderia deixar de conversar com vocês sobre Alinhamento Milenar no dia 2, né? No dia 2 do Allianz Parque, e que o João, em êxtase, por ter realmente finalizado a realização de um sonho ali, né? De ter feito duas noites esgotadas no Allianz Parque, desceu do palco e deu um beijo ao vivasso no Multishow, e ao vivo pra 50 mil pessoas também, no Pedro Tofani, Tofani, eu não sei como pronuncio o sobrenome do Pedro, eu sempre achei que fosse Tofani, aí eu fiz um TikTok sobre isso e me corrigiram com que era Tofani, aí eu fiquei confusa. Digam aí pra mim nos comentários como é que eu pronuncio o nome do Pedro. Mas o Pedro, ele é sócio, ele é diretor criativo do João, ele é produtor de algumas músicas, ele compôs algumas músicas com o João, e ele também é, entre aspas, ex-namorado do João, mas aparentemente não é mais ex-namorado coisa nenhuma, mas o que a gente sabe é que o Pedro sempre está muito envolvido com a carreira do João, porque ele foi uma das pessoas chave junto do Renan, que ajudou a fazer a carreira do João acontecer, a viabilizar a carreira dele, e ele conheceu o João na faculdade, todos eles conheceram na faculdade, e a mesma equipe que formou isso lá na faculdade em 2013, continua até hoje fazendo as coisas acontecerem pro João, e a maioria das músicas românticas, amorosas do João são sobre o Pedro, né? Então, enfim, foi um momento bonitinho e significativo pra esse fandom, que eu sei que shippa muito esses dois, porque a minha timeline do Twitter estava enlouquecida com esse beijo, foi uma coisa de louco, assim que cada 10 tweets que apareciam no meu Twitter, 7 eram sobre esse beijo. Mas apesar dos dois shows no Allianz Parque terem sido históricos, com fogos de artifício finalizando as coisas, gente, todo mundo saiu desse show estasiado, eu não consigo explicar pra vocês, a cara de todo mundo, encontrei vários amigos, encontrei vários seguidores que me pararam no final do show, tava todo mundo, assim, embasbacado com a performance que o João tinha entregado, apesar de tudo isso, a turnê acabou de começar, né? Então o João ainda tem outras datas da Super Turnê pra fazer, ele vai fazer Curitiba no dia 24 de fevereiro, Belo Horizonte no dia 2 de março, Ribeirão Preto no dia 9 de março, Florianópolis no dia 16, Porto Alegre no dia 23, e aí em abril a gente tem no dia 6 de abril Salvador, 3 de abril Fortaleza, 20 Recife, 27 Brasília, em maio a gente tem no dia 4 Goiânia, no dia 11 Rio de Janeiro, no dia 18 Belém, e no dia 25 Manaus. Por enquanto, são essas as datas pra esse ano da Super Turnê. Muito provavelmente, a estrutura que vai pra esses outros shows é uma estrutura um pouco menor, um pouco reduzida, porque nenhum dos lugares que vai receber a Super Turnê daqui pra frente é tão gigante quanto o Allianz é. Então, vamos esperar aqui, a gente tem uma experiência muito similar, mas um pouquinho menor por questões técnicas mesmo. E aí eu espero que no restante do ano a gente tenha shows do João em outros lugares também. Eu espero que ele faça uma terceira versão da turnê ainda mais reduzida pra ir pras cidades menores que ele sempre foi, porque dessa forma teria a chance de ele vir aqui pra Londrina de novo e ser incrível pra mim. Mas o João também anunciou mais uma data, a terceira data dele no Allianz Park pro ano que vem, pro dia 18 de janeiro. Eu ainda não comprei porque eu falei, meu, eu não posso gastar, entendeu? Mas espero que eu consiga ir. Espero que o universo me mande um ingresso quando eu estiver mais perto desse show, porque essa data vai ser a finalização da Super Turnê. Então vejam, o último show marcado é o dia 25 de maio. E aí a gente tem meses, mais de seis meses de gap até a finalização da turnê no Allianz em janeiro de 2025. Então eu acho que a gente vai ter mais shows aí ao longo dos próximos meses a partir de maio. Então outras cidades talvez possam ver esse espetáculo que o João criou pra gente e que foi absolutamente incrível. Me contem nos comentários o que vocês acharam da turnê, se vocês gostaram. Quem foi nos shows, deixem as impressões. Quem não foi, mas vai daqui pra frente também. Quero saber o que é que vocês estão esperando dessa performance dele, desse show impecável, inacreditável que um artista brasileiro pop super novo conseguiu fazer no Brasil. É surreal e eu sou muito fã do trabalho do João. Admiro muito a trajetória que ele construiu até aqui e vou continuar torcendo por ele e trazendo conteúdos sobre ele aqui também. Então se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Tá bem? Obrigada por ter me assistido. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!